Sala de observação e exames complementares de classificação de perfil de atendimento ambulatorial Com 16 consultórios em diversas especialidades, o Centro Integrado de Atenção à Saúde, Cias Unimed instalado na região central da cidade, busca oferecer mais qualidade à saúde humana Voltado para empresas, o local inaugurado oficialmente hoje em Uberlândia traz um novo conceito de atendimento médico e hospitalar por meio de ações de promoção e prevenção de riscos A partir daqui nós vamos começar a mapear onde o nosso paciente vai circular dentro do nosso sistema integrado de saúde Então se ele chegou e foi classificado como um paciente grave, como um paciente leve ou moderado ele vai ter um plano diferenciado de atendimento Nós vamos ter equipes multidisciplinares, nós vamos ter uma estratificação de risco que nos permite identificar o potencial risco que esse paciente tem e dessa maneira nós vamos conseguir mapear ele durante todo o trajeto que tem nessa rede referenciada